Muitos profissionais confundem esse lance de disputa entre equipes com a competitividade que, dependendo do grau, ela é muito saudável dentro das empresas. Especialmente para aqueles líderes que lidam com metas. Então, essa competitividade é muito importante, porque vai fazer com que você queira ir cada vez além. E vamos combinar? Sempre alguém precisa ser primeiro lugar, né? Então, por que não você? Mas esse é um tema que incomoda demais, principalmente aqueles profissionais que não estão com a mentalidade certa. Você que é um profissional, que quer crescer na carreira, sendo líder de equipe, referência onde você está, é óbvio e super natural que você queira estar no topo. Não há nada de errado com isso. O que você não pode é querer conquistar essa posição a qualquer preço, passando por cima das pessoas, desrespeitando normas, regras. Isso não, isso não é legal. Mas de forma sempre muito íntegra, não há nada de errado em você querer sempre buscar o seu lugar ao sol. Então, não confunda você realizar uma disputa para conquistar o lugar de ser competitivo, que é, repito, muito saudável e deve sim existir dentro das empresas. As pessoas que mais se destacam normalmente são aquelas mais competitivas, aquelas que não aceitam não entregar um resultado, aqueles líderes, por exemplo, que querem ter uma equipe altamente engajada, que participa das ações organizacionais, que sempre se destaca por realizar ações diferenciadas junto com a sua equipe. Então, isso é a competitividade. Mas, por mais que você tenha este objetivo, você não controla a forma como o outro age. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você tenha essa mentalidade de competitividade, mas o outro, de fato, está ali buscando uma disputa. Ou porque ele enxerga em você algo que ele não consegue ser, ou porque, de fato, ele não tem a mentalidade certa. E aí, ele vai querer disputar com você o melhor lugar, ele vai disputar os melhores resultados. E aí, o que você precisa fazer? Você vai precisar aprender, sim, a lidar com esse tipo de situação, porque pode acontecer. Então, a gente não pode simplesmente ignorar o fato de que, ah, eu não trabalho com disputas, eu sou competitivo. Ok, você é, mas o outro pode não ser. E você precisa respeitar e aprender a lidar com isso. Então, entenda que ser competitivo não há nada de errado com isso. São três pilares que sustentam todo o Liderando Mais. Controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.